A BR-163 é a principal via de acesso em Mato Grosso e corta todo o estado. Diariamente, milhares de veículos circulam a rodovia, sejam carros de passeio ou veículos de carga em sua maioria. A maioria das ocorrências atendidas pela Rota do Oeste na BR-163 entre os municípios de Itiquira até a cidade de Sinop são colisões traseiras. Somente neste ano de 2019, houve um registro de 20,18% de todas as ocorrências atendidas. Apesar de ser um número expressivo, de acordo com a Rota do Oeste, apresentou uma redução de 5,52%. A maior causa dessas colisões traseiras são o celular. A maioria das colisões traseiras se dão pela imprudência. A concessionária apontou que o uso do celular e o aumento de velocidade são as principais causas. 633 motoristas se envolveram em acidentes dessa natureza. Mesmo com um número aparentemente expressivo, houve uma redução de 5,52%, o que corresponde a 37 ocorrências a menos que 2018. Já em relação às colisões frontais, a redução foi maior. 22,4% em 2019, se comparada ao ano passado. As ocorrências com vítimas fatais também diminuíram. Entre Nova Mutu e Lucas do Rio Verde, o último registrado pela equipe do SBT foi envolvendo um carro de passeio e um caminhão, onde Rafael Marques de Oliveira, de 27 anos, ficou preso às ferragens e, após ser atendido pela equipe da Rota do Oeste e Corpo de Bombeiros, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Estudos apontam que 90% dos acidentes podem ser evitados, caso os condutores tiverem consciência ao dirigir.